Choque de foco, estou começando mais um vídeo. É babado meu povo, a Rai e a Daninha foram eliminadas e continuam na casa Lótus e Péu. E as votações foram bastante disputadas entre as duplas. E chegou a hora das meninas dizer adeus, deram tchau a turma. A Rai votou para João Pessoa e a Daninha para Recife. É minha gente, eu acho que a turma não gostou desse resultado não, ficou um pouco triste. E o ídolo anunciou as atrações da festa. Confira o vídeo e assista até o final e deixe o seu comentário. Vamos ao resultado de quem vai deixar a gente hoje. Só volta para a festa, termina a festa e tem que ir para casa. Vamos lá. Gente, o jogo foi virando. Começou os meninos na frente para sair, depois foi as meninas, depois foi os meninos, depois foi as meninas. E foi ficando nessa disputa. A diferença de um para o outro ficou de 10, de 12, de 20. Aí virou de novo. Aí virou mais um pouquinho, aí ficou de 50. E o jogo ficava virando direto. E foi para 70 mil de diferença. Quase 100 mil de diferenças de votos. E quem vai para casa é... É... Ai meu Deus! Hai Daninha! Babalho meu! Passado! Babalho meu! O público escolheu, meninas. E aí a dupla campeã tem o que a dizer? Só aceitar, né? Eu estou aceitando mais por conta que eu estou vendo que o público está deixando eu ficar na casa. Vejo que o público está gostando mais de mim. E todo mundo está me atacando aqui dentro. Então, eu quero que me ataque mais. Porque eu sei que o público está do meu lado. Entendeu? Se vocês querem me atacar, vocês podem me atacar o quanto vocês quiserem. Agora eu tenho o meu mundo. Não lhe dá pra pegar porque é bom. Abel! É, eu estou por reconhecer ele. Calma! Aguarde, gente! Aguarde! 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 Eu tenho um tempo real assim, para todo momento, né? Cara... Obrigado, gente. Pode ficar. Pode ir lá. Obrigada por o Theo ter ficado, gente. Vocês, ó. É. Obrigada por o Theo ter ficado. Theo! Theo! Com o T-H-E-O! Minha gente, chega de mistério. Amanhã é o dia da minha festa. Isso mesmo. Organizei uma festa, assim, três dias. Amanhã é o grande dia da minha festa. O tema da minha festa é todo mundo odeia o Italo Santos. Igual de costume, né, minha gente? Então, eu já aproveito e faço uma festa. E vou anunciar pra vocês agora. O Bunny, sei lá como é que chama, o Fly, o vídeo principal, anunciando a festa. E logo em seguida, eu vou mostrar as atrações pra vocês da festa de amanhã. Que já é amanhã, tá? E, Ítalo, e quem são as atrações que vão cantar na sua festa, minha gente? Tô finalizando aqui os pagamentos das atrações. Mas já vou anunciar todas pra vocês agora, nesse exato momento. Não convidei ninguém, minha gente. Eu não sei quem é que tá por aqui pro São Paulo. E eu não vou tá procurando saber também, não. Quem quiser ir pra festa, eu mando um direct aqui. Eu geralmente faço as festas só pra minha turma. Mas a galera que se oferece pra ir, e alguém que dá tempo eu chamar assim, eu chamo. Porque minhas festas geralmente são em cima da hora. Nem todo mundo tem tempo de ir. Como eu não gosto de levar, não, e que o povo, não sei se o povo vai ou se não vai. Aí eu não chamo. Aí quem quer ir, tá disponível, me chama. Quem for amigo, vai. Quem não for, eu fiz que não via a mensagem. Teremos Lara Silva, minha gente, cantando pra gente, fazendo um show maravilhoso. Teremos MC Mirella também. Teremos DJ Arana. Teremos DJ Nath. E teremos MC Paiva, minha gente, pra fechar nossa line com chave de ouro. Vocês já estavam prontos, né? Temos DJ Arana. Vai, vai. Oh. Já quer pegar, né? Vai ser babado. Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria? Onde iria chegar? Se você soubesse o que você é Até onde fazer a sua fé O que você faria? Até onde iria pra mim Tchau.